Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Hoje é terça-feira, feriado, 1º de maio de 2018. Preparamos um programa especial para você, para falarmos do trabalho, do dia do trabalho. Boa tarde, Guiomar Santana. Boa tarde, Damião. Ótima tarde a você que nos acompanha em feriados. Nós temos um público diferente, isso é muito bom. Preparamos este programa especial para falar a respeito do dia do trabalho e contamos com a sua participação. Então, você, participação, presença aí que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio e também pela TV Mundo Maior. E para comentar sobre o dia do trabalho, temos o prazer aqui de receber André Marosso. Boa tarde, André Marosso. Boa tarde, Damião, Guiomar, os amigos, queridos, internautas, telespectadores, ouvintes da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Era uma grande alegria retornar aqui ao Nova Era. E, André, vamos falar um pouquinho, conversar um pouco sobre esse dia do trabalho. A gente começa, primeiro, essa história hoje, 2018, começar pelo ambiente de trabalho. Mudou muito. Hoje, esse ambiente de trabalho, as pessoas conseguem trabalhar em casa, as pessoas conseguem ter horários diferenciados para trabalhar, o que antes não existia, antes era aquelas coisas, a pessoa tinha que trabalhar todo o horário de trabalho, toda uma carga horária, e que as coisas foram mudando. E essas coisas mudam de forma muito positiva, porque hoje, quantas pessoas conseguem fazer um trabalho em casa? E detalhe, trabalham muito mais, que começa muito cedo e termina muito tarde, porque está em casa, está disponível. E os benefícios também para a empresa, que não acabam gastando tanta energia, acabam tendo a disponibilidade de espaço, porque a pessoa faz dentro de casa, André. Isso é uma maravilha, né, Damião? Isso é uma bênção que está chegando para o homem, encarnado homem, no sentido espiritual, né? Encarnado nesse momento do século XXI, essas inúmeras possibilidades de trabalho que existem. Aliás, a gente até brinca, né? Você está procurando emprego ou está procurando trabalho? Se você está procurando emprego, você vai procurar uma carteira assinada, né? Ou vai procurar ser um funcionário público. Agora, se você estiver procurando trabalho, as possibilidades de você conseguir o sustento seu, da sua família, e de viver uma vida abundante e próspera, são gigantescas hoje em dia. Então, a gente, nós estamos sendo convidados à mudança, né? E eu gosto de usar uma frase, ou você muda ou você é mudado. Eu gosto muito dessa frase. Então, aqueles que ainda estão apegados, como se via o trabalho e o emprego no início do século XX, praticamente foi assim, essa cultura permaneceu por praticamente todo o século XX. Nossos pais falavam, né? Você tem que fazer carreira em uma empresa. Nossa, que bênção se você puder entrar para o funcionalismo público, porque você tem estabilidade, porque você aposenta com 100%. Enfim, e hoje o mercado está assumindo uma dinâmica das relações entre o empregador e o empregado, ou melhor, entre aqueles que precisam de trabalhadores e aqueles que estão disponíveis para o trabalho, que já não são tão paternalistas como as que eram antigamente. Onde nós tínhamos, o patrão mandava, a CLT mandava, os órgãos governamentais mandavam e a gente obedecia. Hoje em dia, as possibilidades de trabalho são gigantescas. Eu fui em 2002, aos Estados Unidos, fazer um documentário sobre... A convite, inclusive, do governo estadunidense, na ocasião eu trabalhava na TV Cultura, para fazer um documentário sobre reciclagem de lixo. E eu estive em empresas muito grandes, em espaço físico que ocupam, empresas que ocupam áreas de 20 mil metros quadrados, e com muita tecnologia, muitas máquinas, muito que entra e sai de caminhão e tal. Mas uma coisa me chamou a atenção. Às vezes, nós andávamos nessas empresas e demorávamos alguns minutos para encontrar um ser humano ali, porque era tudo muito automatizado. Isso tudo está nos obrigando a que possamos rever esta relação de trabalho em pleno século XXI. Eu acho tudo isso muito positivo. E antes, Guilmar, deixa eu só trazer. E essa mudança, André, acaba refletindo em duas situações de lembrança. A primeira é que algumas profissões vão acabando, e aqui no Brasil a gente ainda tem algumas profissões que as pessoas ainda exercem, e a máquina vai substituindo. Mas, em contrapartida, a mesma máquina oferece hoje faculdades de tecnologia que antes não existiam. Quer dizer, tem uma contrapartida aí, não é, André? Então, mais uma vez, ou você é mudo ou você é mudado. As pessoas, o ser humano, ele gosta muito, ele se sente confortável nas famosas zonas de conforto. Então, as pessoas, elas atingem ali um certo patamar, seja na ciência, seja na educação, seja no ambiente corporativo, seja na vida familiar, e as coisas estão muito boas assim, é melhor que assim permaneçam. Mas, inevitavelmente, o progresso vem vindo para que a gente possa se reinventar. Então, a pessoa muitas vezes fala assim, nossa, mas durante 30 anos eu só fiz isso, e agora essa função não existe mais. O que eu faço da minha vida? É o convite que o universo está fazendo para que você desenvolva em você próprio outros talentos, outras possibilidades de tornar-se produtivo para si e para outra. E agora, é muito importante, e isso sim, que eu acho que as pessoas precisam entender, é que as pessoas não sejam pegas de surpresa por este movimento. Eu me lembro, Damião, em 1990, eu trabalhava na TV Cultura, e nós saímos para as ruas em equipes de reportagem, entre, às vezes, seis pessoas em um carro de reportagem. E aí chegou um equipamento, chamava Betacan, era uma câmera. Essa câmera, ela tinha nela mesma o principal dos controles técnicos de uma equipe de reportagem. Antigamente, você tinha a câmera, você tinha um aparelho onde ficava a fita da gravação, e você tinha, nesse aparelho, você tinha a modulação do áudio, e ainda você tinha uma série de outras funções periféricas a esta função principal. Quando chegou a Betacan, eu me lembro, colocaram algumas dessas câmeras na bancada, na época da TV Cultura que eu trabalhava, eu olhei para aquilo, os meus companheiros de trabalho não estavam lá, eu olhei para aquilo e virei para eles e falei assim, gente, estudem e vão buscar outras formas de fazer televisão, se é que vocês gostam de televisão, porque esse troço vai mandar embora muita gente. Eu me lembro que muitos riram, brincaram, acharam que eu estava sendo pessimista, catastrófico, e foi inevitável, em três anos, metade daquelas pessoas perderam seus empregos. Aqueles que perceberam que havia em curso um movimento que inevitavelmente chegaria a eles, naturalmente foram procurar outras formas de se ocupar quando esse movimento se desce. Então, mais uma vez, você quer mudar ou você quer ser mudado? Ser mudado pode doer bem mais. Para você que está acompanhando o Jornal Nova Era, desta terça-feira, dia 1º de maio de 2018, hoje o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, eu e José Damião estamos aqui recebendo o André Marosso, o gerente de comunicação da FEAL, tendo a oportunidade de falar a respeito destas mudanças, não é, André? E quando você fala em talentos, em mudanças, nós podemos trazer aqui a lembrança do filme do Chaplin, que foi Tempos Modernos, em que antigamente nós tínhamos aquela necessidade, não é? Não antigamente, mas de ter que trazer ali um trabalho muito metódico, algo que de repente não desse para a gente a oportunidade de exercitar as nossas virtudes, não é? E hoje em dia não, é diferente. Você, quando fala em talentos, estamos aí num país em que a faixa etária, a nossa expectativa de vida cresceu muito. Muitas pessoas se preparam para cuidar de idosos, por exemplo. Muitas pessoas estão aí se preparando, colocando seu conhecimento, sua habilidade, sua atitude para desenvolver tarefas que antes não existiam, até por conta destas novas funções que existem hoje no mercado, não é? Ah, sem dúvida, não é? A própria tecnologia, ela está nos abrindo essas possibilidades, não é? E é tão positivo quando a gente percebe uma criatura que em um determinado momento da sua vida, ela aceita o convite para essa mudança. Você citou o cuidador de idosos, idosos, não é? Essa é uma oportunidade que se abre e é extremamente prazeroso. Uma pessoa ali que passa às vezes 20, 30 anos em uma função e se aposenta, ela tem a oportunidade de, após a aposentadoria, essa é uma das funções que ela pode exercer, trazendo uma melhoria do sustento para a sua casa e, ao mesmo tempo, sentindo-se útil, levando a sua capacidade de convivência com o outro e de atender as necessidades do outro e, com isso, melhorando a sua renda. Então, a gente percebe que realmente são tempos de mudanças e que o que nos cabe é entender essas mudanças, de que forma que essas mudanças vão impactar as nossas vidas e o que nós podemos fazer para surfar nessas mudanças. A gente viveu um período de recessão e de crise aí e tem muita gente ganhando dinheiro, enriquecendo com esse período, porque a pessoa percebe a dificuldade como oportunidade. Então, essas mudanças que estão chegando para nós precisam ser entendidas por nós todos como oportunidades. E é interessante, quando você até resgatou essa história sua da TV Cultura, você ainda falou para as pessoas, olha, você que gosta, então tem que estudar. E a gente vê isso hoje, em 2018, nas redes sociais. O que tem de vídeos, o que tem de trabalho ali, que pode ser realizado, quantas pessoas que hoje estão, é aquilo que você estava comentando, ganhando dinheiro até nas redes sociais, criando trabalhos, fazendo. Então, é dizer, novos universos estão surgindo, novas maneiras de trabalho, novas maneiras de comunicação, elas vão surgindo. E, na verdade, isso gera, de novo, trabalhos novos, de maneiras novas para serem exercidas, André. E benefícios incomensuráveis para a sociedade. Você veja, por exemplo, a gente que lida, muitas profissões, elas acabam encontrando um mercado de trabalho para estes profissionais, apenas estão somente nos grandes centros. Então, existem profissões aí que quase que exclusivamente as pessoas vão se engajar nesses trabalhos, estando no eixo Rio-São Paulo. Na medida que a gente tem a tecnologia que permite o home office, as pessoas poderão ocupar essas profissões, mesmo não estando nesses grandes eixos. Você imagina, nós vivemos em uma cidade, que é uma cidade, eu adoro São Paulo, acho que é uma cidade que tem tudo que uma megalópole pode ofertar aos seus habitantes, mas eu também gostaria muito de, em algum período, passar numa região mais tranquila, no interior, numa praia. Isso vai ser possível, já é possível. Existem pessoas que estão quilômetros e quilômetros de distância da empresa que lhes paga a labuta e que estão prestando um ótimo trabalho ali à distância. Então, essas são maravilhas que chegam aos tempos que estamos encarnados. Você falou a respeito de algumas pessoas que procuram empregos, outras que procuram trabalho. Quando falamos nesta data em que comemoramos o Dia do Trabalhador, vale a pena falar a respeito do trabalho voluntário, não é, André? Ah, sem dúvida. Toda forma de trabalho é uma bênção. Você sabe que há uns meses atrás eu fui fazer uma palestra numa cidade do interior de São Paulo, chama Rio Claro. E ali na palestra nós contextualizávamos a importância das criaturas se ocuparem ao longo de toda a existência. Então, assim, você se aposentou, está com os filhos criados, não tem neto, arruma o que fazer. Vai ali fazer um trabalho voluntário, vai fazer um curso, mas não fica parado, como dizia o Raul Seixas, com a boca aberta, chia de dentes, esperando a morte chegar, porque ela chega e te pega despreparado. Você não está preparado para aquela mudança. Agora, se você se ocupou, aliás, em João 5, 16, 17, nós encontramos Jesus dizendo, né, os judeus estavam perseguindo porque ele trabalhava aos sábados, né, e ele falou assim, ó, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, Deus trabalha, Jesus trabalha, então quem somos nós para nos aventurarmos. E nessa palestra nós contextualizávamos isso. Em um determinado momento uma senhora de uns 80 e poucos anos sorriu para mim, né, terminou a palestra, ela sorriu, me abraçou, e ela falou, ó, eu quero falar para você que eu estou fazendo estudo, né. Por exemplo, hoje eu estou fazendo um curso de filosofia. Falei, que maravilha, ela falou assim, só que é online. É isso que eu estou fazendo. Isso com 80 e poucos anos de idade. E ela me trouxe uma outra informação. E o ano que vem eu vou inaugurar a minha creche, porque aqui no bairro a gente, muitas mãezinhas trabalham e não tem onde deixar seus filhos. Graças a Deus, Deus me deu as condições, então há uns anos eu estou trabalhando para a inauguração da minha creche. E daqui a dois anos eu quero visitar os meus amigos na Europa, que eu não os vejo há muito tempo. Isso já faz um tempo, eu tenho certeza que ela realizou isso tudo. Porque ela está se ocupando, né. E o trabalho voluntário é uma benção, né. Porque a gente se ocupa, leva algo a alguém ou a uma instituição que está necessitando. E como diz a oração de São Francisco, é dando o que se recebe. É nesse momento quando a gente se doa, é que a gente recebe tanto, né. Até antes de você falar, Damião, como estamos aqui falando a respeito do trabalho voluntário, o que ocorre, muitas empresas valorizam esse trabalho voluntário, né. Quando a pessoa está buscando um trabalho, um emprego, né, da carteira assinada ou não, de repente como pessoa jurídica. Mas aquele trabalho que ela desenvolve voluntariamente, ele tem um peso grande para aquele que vai contratá-lo, que vai dar a ele a oportunidade de desempenhar uma tarefa, não é. É um diferencial, muitas empresas estão esmiuçando as redes sociais dos candidatos e quando enxergam ali o voluntariado, esse candidato, ele ganha pontos, vai, por assim dizer, nesta possível contratação. Me lembrei também, uns anos atrás, um amigo nosso em comum, o Pipoca, querido amigo aqui, trabalhador das primeiras horas da TV Mundo Maior, eu me lembro que uma ocasião ele queria passar um trabalho para mim, e ele me procurou, falou, André, eu tenho um trabalho aqui e tal, eu queria passar para você, eu falei, eu olhei o trabalho, eu falei, Pipoca, mas rapaz, eu estou sem tempo nenhum. Ele falou, então é você mesmo que vai fazer esse trabalho. Porque se você quer que algo seja feito, dê para quem não tem tempo. Porque essa pessoa vai dar um jeito de fazer. Quem não tem tempo, é porque não quer, é porque não quer. Ou melhor, quem tem tempo sobra, é porque quer ficar com tempo sobra para não fazer nada mesmo, né? Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma realidade. E agora, nesse trabalho voluntário, que vale a pena também destacar, André, é que às vezes aquilo que a gente comentou, é que não precisa esperar, e aí até o pior, né? Esperar, ah, quando eu aposentar, eu começo a fazer o trabalho voluntário. É aquilo que você comentou de outra relação que é a mesma, né? O quanto é importante você, hoje, estar tendo disponibilidade de um trabalho remunerado, abrir aquilo que você falou, um espaço para o trabalho voluntário já, para que, de repente, esse trabalho voluntário possa estar te ocupando mais, e que um dia ele passe a ser o principal de forma natural. Porque não dá para, de repente, a hora que eu aposentar, eu vou fazer o trabalho voluntário. De repente, você sabe aí, e agora, o que eu faço? Vai dar esse branco. O quanto é importante esse trabalho já se iniciar, se iniciar, e aí a pessoa também ter tempo de buscar aquilo que ela possa fazer, se oferecendo como dedicação, né, André? E quantas vezes o network que se dá nesse trabalho voluntário não significa melhorias, inclusive, no campo profissional, né? Você fica na sua casa, contando os dedos do pé para saber se falta algum, provavelmente você não vai encontrar ninguém ali que possa te dar uma melhoria, te ofertar uma oportunidade, trocar com você experiências enriquecedoras. Eu mesmo, Damião, eu comecei aqui na fundação como voluntário. Eu fui voluntário... Na fundação, fui voluntário três anos. Não tinha expectativa nenhuma de acabar sendo contratado como profissional. Aliás, me chamaram duas vezes, eu não aceitei, e aí na terceira eu acabei aceitando, porque para mim era só uma atividade voluntária, e olha o que essa atividade voluntária virou. E isso acontece com muitas pessoas, né? Então, realmente, uma das grandes bênçãos aí é o trabalho voluntário. Quando você falou a respeito desta iniciativa, temos que, sim, buscar estar atentos com as pessoas que estão ao nosso redor, buscar algo de útil para fazer, porque nós sabemos, né? A pesquisa do IBGE nos mostra que tem mais de 12 milhões de pessoas buscando trabalho. Nós sabemos que estas pessoas estão aí no mercado, a dificuldade existe, mas tem um companheiro nosso, um comunicador da Rede Balnava de Rádio, que diz que a pessoa tem que, pelo menos, tirar o pijama, né? Por favor. Está em casa, mas não fica de pijama o dia todo, vamos nos mostrar aí em condição de ter este network, buscar uma conversa produtiva, ter um olhar para, de repente, alguma possibilidade de tarefa que não seja, de repente, ainda remunerada, mas que possa te dar aí condição de fazê-lo, porque, claro, as pessoas que estão aí buscando este trabalho, de repente, não vai ser a carteira assinada, mas elas vão conseguir realizar e ter um retorno. Esse índice de 12 milhões, já chegou a 13 milhões, é de pessoas que estão em busca de um emprego mesmo. Isso é o formal, né? O cara quer a carteira assinada. Se não tiver emprego, sempre tem trabalho, né? Sempre tem trabalho. Olha, eu me lembro de quando era criança que alguns amigos meus, e eu aprendi isso com alguns deles, enfim, passavam na rua e tinha areia na calçada, batia na campainha do vizinho, falou assim, o senhor quer que eu carrego a areia para dentro da sua casa? Ah, sim, pois não. E ali entrava alguns cruzeirinhos que era o que nós, molecada, utilizávamos para poder comer um doce, passear, coisa e tal. E essas oportunidades existem sempre, né? Até hoje. Infelizmente, não são poucas vezes em que nós nos deparamos com empresários, comerciantes e que dizem, olha, eu tenho uma dificuldade enorme para contratar pessoas, porque ou as pessoas não querem, ou elas vêm, depois de um tempo elas saem porque elas vão receber o auxílio-desemprego, ou querem, mas não querem muito, e aí são essas pessoas que muitas vezes não caminham na vida e lá na frente as pessoas vão dizer, nossa, fulano não deu sorte, não, não é que ela não deu sorte, ela não quis trabalhar. E uma coisa é completamente diferente. Evidente que aqui nós estamos falando de pessoas que têm as suas necessidades especiais, e há muitos. Mas aqueles que têm saúde mesmo, vamos trabalhar, gente, por favor, vamos crescer. Como Cristo falou, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quem somos nós para não trabalharmos, né? Você está acompanhando pela rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, esse bate-papo, né? Esse programa especial do Jornal Nova Era falando deste dia de hoje. Hoje, 1º de maio, Dia do Trabalho. Não é isso, Guilherme Santana? É isso aí. Eu quero aproveitar para falar um pouquinho a respeito da Ação Espiritoteca. Nós já fizemos duas entregas de Páginas de Luz. A Fundação Espírita André Luiz tem esta campanha que tem esta possibilidade de que você nos ajude a entregar Páginas de Luz. A campanha prossegue. Vamos entregar aí para o Hospital do Mandaqui, Centro Espírita Célia Barreto, Hospital da Criança e Adolescente, Alcoólicos Anônimos, Penitenciária, Franco da Rocha, entre outros. O valor, R$ 12,00. Você entra no site mundomaior.com.br e você lá vai preencher uma ficha como se você fosse adquirir algo. Você vai dar a possibilidade que alguém receba um livro. Espiritoteca entregue Páginas de Luz. Para você participar, então, é só entrar no nosso site mundomaior.com.br. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos na sequência com o Jornal Nova Era Especial deste 1º de Maio. Até já! Vamos falar um pouco sobre ele. Olá, eu sou Norberto Gavioli, apresentador do Mistérios, da sua TV Mundo Maior. Você acostumado a me ver debatendo com especialistas céticos nesta nova temporada, quem vai me desafiar é você, telespectador. No primeiro Mistérios dessa temporada, vamos falar de um caso extraordinário de reencarnação. Um garoto de 5 anos de idade relembra da sua vida passada como piloto de guerra. Acha absurdo? Não acredita em reencarnação? Mande sua pergunta. Eu vou provar para você que não existe mistério para o Espiritismo. Educar, alimentar. Cuidar de uma criança é um trabalho tanto. E cuidar de 1.400? Nós estamos falando de 1.400 crianças para lá de especiais. As Casas André Luiz têm certeza que você vai ajudar a cuidar dessas crianças. Essa calça já me fez muito feliz Esse vestido eu ganhei foi do Luiz Aquela blusa de outros festivais Porque não doa para quem precisa mais Não servem mais em mim Mas com certeza para outros serve sim E é por isso que eu vou doar Meus bons momentos quero compartilhar Sempre que eu posso eu ajudo Se a roupa é boa levo para o Mercatudo Compartilhe com você também os seus bons momentos Doe roupas e acessórios para o Mercatudo e colabore com as Casas André Luiz Sempre que eu posso eu ajudo Se a roupa é boa Levo para o Mercatudo Leve paz e harmonia para dentro de sua casa com a prática do Evangelho no Lar Com esta obra você poderá esclarecer suas dúvidas de como onde e por que realizar esta reunião de estudo trazendo mais equilíbrio para a sua família Evangelho no Lar Um livro da Mundo Maior Editora Informações 011-4966-5775 Ou acesse www.mundomaior.com.br Estamos de volta pela rede Boa Nova de Rádio pela TV Mundo Maior emissoras da FEAL Fundação Espírita André Luiz neste 1º de maio fazendo companhia para você Muito obrigado a você que nos acompanha Guilmar Santana 1º de maio mês das mães não é? Maio mês das mães Por conta disso a Mundo Maior Editora está repleta de sugestões para você presentear neste Dia das Mães Além é claro das principais obras de Chico Xavier com preços especiais você também tem a possibilidade de adquirir produtos que foram selecionados com conteúdo de luz que traz aí muita alegria para as suas mães Para você adquirir você deve acessar a página mundomaior.com.br ou ligar para 4966-5775 e aproveitar todas as ofertas para este mês de maio hoje dia primeiro mês das mães Tem também aqui a oportunidade temos a oportunidade de falar a respeito do sócio do Clube Amigos da Boa Nova demonstrarmos a nossa gratidão a você que está conosco nos ajudando a levar a missão da FIAL à frente que é compartilhar e ampliar a divulgação da doutrina espírita então obrigado a você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova e nos ajuda a colocar a nossa candeia sempre num ponto mais alto nós estamos hoje com o André Marosso falando justamente do dia do trabalho e tantas essas mudanças André é um tema que também é muito atual que as pessoas podem estar que estão nos acompanhando vão gostar de ouvir essa da reforma trabalhista porque para muita gente virou aquilo para muita gente a história não vai ter contribuição sindical mas é muito mais amplo do que simplesmente a discussão da contribuição sindical nós nos encontramos num ano muito especial para a nossa história enquanto brasileiros depois de todo a avalanche de acontecimento dos últimos quatro anos nós estamos com uma oportunidade grande de escolher aqueles que vão nos representar nas instâncias do executivo e do legislativo e me parece que nós precisaremos seria o ideal no nosso entendimento que nós escolhêssemos candidatos que apresentam uma agenda reformista porque o Brasil precisa de reformas reformas profundas para que possa caminhar uma dessas reformas já foi feita que foi a reforma trabalhista que não foi a melhor das reformas porque os grupos de interesse são enormes e é curioso que muitos desses grupos a maioria deles inclusive eles não estão preocupados com a coletividade eles estão preocupados com aqueles que eles representam e aí quando você não está comprometido com a coletividade você vai defender aquilo que é interessante a tua causa a tua família a tua função e o resto que se dane só que o drama é que nós estávamos em uma situação nesta área trabalhista que nos impedia de crescer você veja há estudos que apontam que o Brasil estava responsável ainda deve estar por 98% dos processos trabalhistas do mundo então você imagina o mundo tem 7 bilhões de criaturas nós somos 200 milhões 200 milhões um país que tem 200 milhões de criaturas estava responsável por 98% dos processos trabalhistas do mundo e o que são esses processos trabalhistas infelizmente a gente culpa lá o governo faz isso o senado faz aquilo o deputado faz aquilo outro mas e o que a gente faz desses 98% de processos trabalhistas dá pra gente imaginar que algumas aqui tem uma malandragem tem uma pequena safadezinha levar vantagem em cima da empresa as pessoas muitas vezes elas tinham um contrato de trabalho e depois quando esse contrato de trabalho era rompido e muitas vezes em função da própria incapacidade de produção dessas criaturas elas iam ao juiz ao juízo é um direito de todos nós que vivemos num país democrático requerer os seus benefícios e aí ali tinha o cara pedia hora extra que muitas vezes não fazia ele pedia acúmulo de função que muitas vezes não existia e outras tantas solicitações que tornavam essa justiça morosa e por outro lado também não não havia um incentivo para que os empreendedores ofertassem melhores contratos de trabalho então a reforma trabalhista no nosso entendimento ela veio com esse objetivo de facilitar as negociações entre quem emprega e quem é empregado nós éramos muito engessados e esse inclusive nos parece ser o caminho para um planeta de regeneração um caminho onde nós temos mais capacidade de diálogo de estruturar as bases das nossas relações sem necessariamente nos valermos de um paternalismo onde a CLT diz isso onde o sindicato diz aquilo e esta CLT e esse sindicato muitas vezes não traz o principal que é a oportunidade de trabalho para que a pessoa leve o seu sustento para casa então nos parece que esta agenda foi extremamente positiva assim como nós entendemos também que em algum momento deverá se tratar da questão da previdência porque em poucos anos nós teremos problemas muito graves ali e sempre o que eu posso fazer para o Estado não o que o Estado pode fazer por nós e quando a gente pensa só no nosso umbigo a gente deixa de pensar na coletividade e é uma atitude estúpida porque se as coisas não vão bem na coletividade aumenta a violência enfim todos os índices daquilo que não é bom para nós acaba aumentando e a gente sofre as consequências disso André quando nós falamos a respeito da importância da reforma trabalhista a CLT é de 1943 naquela época era necessário que tivessem sim tivessem aquelas leis para apoiar darem apoio ao trabalhador porque senão a pessoa realmente poderia ser subjugada e isso não era objetivo então passado esse período é claro que desde 1943 para cá muitas coisas mudaram quando foi para ser legitimada a reforma trabalhista muitas pessoas falavam olha agora a escravidão vai voltar porque tem a questão do horário de almoço porque são diversas as mudanças que ocorreram na CLT mas claro que guardando-se as devidas proporções a gente poderia dizer que a reforma trabalhista seria a época do Cristo Moisés que trouxe toda aquela severidade nas leis e depois veio Jesus trazendo amor Jesus que inclusive nos fala aqui da importância do trabalho no trecho que nós já tratamos aqui o fato é que esta reforma estas leis trabalhistas da época do Getúlio em 1943 a questão que nos ocorre será que nós não deixamos de caminhar e muito em função de termos demorado tanto tempo para fazer estas reformas é certo que naquele momento aquelas reformas significavam um grande avanço para as relações de empregado e empregador agora passados tantos anos com tantas mudanças que se deram na sociedade nos parece que era urgente que algo fosse feito para que desse condições para que as criaturas tivessem melhores condições de empregabilidade é evidente que infelizmente por não conhecerem Jesus Guiomar há os maus empregadores assim como há os maus empregados e esses continuarão existindo com a antiga lei ou com a nova lei o que nós entendemos que é o papel do Estado é ser um órgão que ele se meta de forma ele não se meta tão diretamente nessas relações e haja de forma a perceber onde é que há os excessos e de que maneira esses excessos podem ser inibidos para que dê fluidez à atividade mas sem dúvida nenhuma você foi muito feliz conhecendo Jesus a gente faz o nosso papel como empregador ou como empregado afinal de contas a gente precisa fazer o certo e de fazer o certo quando você comenta a gente viu há pouco tempo uma pessoa que entrou com uma ação que você estava até falando uma reclamação trabalhista e aquelas histórias pediam uma série de coisas aí quando o juiz determinou olhou e falou isso aqui você não prova isso aqui também não isso aqui também não prova não prova então baseado na nova lei trabalhista você deve para a empresa tanto ela perdeu ela perdeu o processo teve que pagar as custas judiciais que antes isso não não cabia fica sempre isento agora mudou e essa mudança gera aquilo que a gente estava comentando desde o início do programa com relação ao dia do trabalho como é importante essa conscientização essa mudança de comportamento porque são atitudes que devem ser mudadas lógico aquilo que você comentou essa pessoa tem teve ali alguma coisa que não ocorreu mas não por birra ah porque me mandaram embora quer ver o que eu vou fazer vira uma outra situação que não tem nenhuma prova nada e simplesmente e aí quanto acaba sendo importante essa mudança para essa conscientização e a pessoa não se dá conta que ela vai ocupar o espaço do juiz do trabalho e vai deixar mais moroso processos que esses sim que precisam ser tratados pelas instâncias que tratam disso sabe eu me lembro também meu segundo emprego eu trabalhei numa grande empresa fiquei lá três anos e depois depois de três anos eu falei não quero fazer outra coisa e pedir demissão aí saí eu me lembro que pouco tempo depois que saí um advogado me procurou ele falou olha eu represento muitos dos funcionários dessa empresa e olha você sabe que você tem direito a cumulo de função que era comum nessa empresa você tem direito a horas dessas eu falei eu sei disso tudo mas eu nunca vou colocar essa empresa nunca vou processar essa empresa mas por que? eu falei olha em primeiro lugar essa empresa me deu emprego em segundo lugar eles pagavam uma parcela do meu ensino na época eu fazia ensino médio eu era menor de idade pagavam uma parcela da minha escola outra coisa eles pagavam 80% dos custos de remédio se eu tivesse eu ia no médico comprava o remédio 80% eles reembolsavam pagavam na época 50% dos remédios da minha mãe do meu pai com que cara que eu vou colocar uma empresa dessa na justiça não mas é direito seu eu falei não não é não acho que as coisas precisam ser assim eu acho que foi uma relação que ao longo de 3 anos foi tão proveitosa eu tenho que ter gratidão por essa empresa é evidente que como nós dissemos há maus empregadores e há maus empregados os maus empregadores e os maus empregados precisarão do apoio da justiça para que esses escândalos não se dêem para que esses excessos não se dêem a gente possa ter uma relação proveitosa para todos os envolvidos nós estamos neste dia 1º de maio de 2018 recebendo aqui André Marosso gerente de comunicação da FEAL falando a respeito do trabalho do dia do trabalho da importância do nosso trabalho queremos agora trazer um pouco como pano de fundo é claro que desde o início a gente estava falando a respeito do Cristo né mas trazer aqui as questões do livro dos espíritos para falar a respeito da necessidade do trabalho lei do trabalho lei do trabalho a questão 674 ela diz o seguinte a necessidade do trabalho é uma lei da natureza e a resposta o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade a civilização obriga o homem a trabalhar mas porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres daí na sequência 675 diz assim só devemos entender por trabalho as ocupações materiais e a resposta não o espírito também trabalha como corpo toda a ocupação é útil é um trabalho e olha que os espíritos estavam ditando isso para um homem que foi a personificação do trabalho o nosso querido e amado codificador Allan Kardec um homem de um saber invejável né e um homem que trabalhava e trabalhava muito as pessoas que conheceram que tem acesso a biografia do Kardec narram que era um camarada que acordava cedo dava aulas ajudava a administrar algum colégio ainda prestava trabalho de contabilidade para poder engrossar a renda e à noite ele ia para as reuniões mediúnicas da sociedade parisiense de estudos espíritas e muitas vezes ainda depois passava limpo os textos enfim preparando para a grande novidade que chegaria né então escrito por este homem é sem dúvida nenhuma e da maneira como é apresentado e como o Cristo tantas vezes nos mostrou trata-se de uma das maiores bênçãos do homem da mulher encarnada dessa possibilidade de ocupar a sua vida fazendo algo de útil tem um ditado que diz assim cabeça vazia oficina do diabo eu costumo brincar que a minha não é oficina não a minha é polo industrial do cão eu preciso ocupá-la o tempo inteiro senão a gente começa a fazer e pensar besteira ainda falando sobre a lei do trabalho que está descrita no livro dos espíritos a questão 679 interessante a gente trazer também aqui para o comentário do André o homem que possui bens suficientes para assegurar a sua subsistência está liberto da lei do trabalho esta é a pergunta e a resposta do trabalho material talvez mas não da obrigação de se tornar útil na proporção dos seus meios de aperfeiçoar a sua inteligência ou a inteligência dos outros o que é também um trabalho se o homem a quem Deus concedeu bens suficientes de assegurar a sua subsistência não está obrigado a comer o pão com o suor da fronte a obrigação de ser útil a seus semelhantes é tanto maior para ele quanto ao que lhe couber por adiantamento lhe der maior lazer para fazer o bem a natureza é assim né enfim os nossos irmãos que estão no reino vegetal estão trabalhando os nossos irmãos do reino animal estão trabalhando os vírus e bactérias estão fazendo a sua parte trabalhando incessantemente o universo é isso o universo é vida abundante e é vida abundante é ação o tempo inteiro né então todas as vezes que a gente para a gente a gente vai enferrujar vai deixar de ser produtivo vai deixar de perceber a importância da nossa vida para as pessoas que nos cercam a importância da nossa vida para a sociedade né criou os filhos agora está na hora de ajudar a criar os netos né e assim sucessivamente ou seja não se trata apenas então somente do trabalho remunerado daquele daquela obrigação pesada que a gente tem acordo tal hora entro tal hora saio tal hora porque eu preciso né realmente você precisa mas não é só para levar o sustento do seu lar mas é especialmente para você crescer enquanto ser imortal e o interessante é a atualidade né a gente pegar da pergunta olha a pessoa que já tem ali já tem bastante dinheiro então não precisaria então não precisa trabalhar quer dizer é hiper atual que você olha fala gente está falando de hoje você vê a atualidade do texto e aí é toda uma explicação dos espíritos ali de parar e falar espera um pouquinho tu mistura as coisas porque tem muita coisa tem é aquilo que a gente comentou logo na abertura quanto é importante a gente se atualizar de novo quanto é importante a gente estudar o que esse estudo vai nos fortalecer é aquilo esse é nosso é esse alimento principal que é nosso né André há uns 20 anos atrás eu estava assistindo uma matéria na televisão estava mostrando um senhor que aos 80 anos de idade entrou numa universidade de medicina e aí a repórter foi infeliz na pergunta dela né aos 80 anos de idade né é bastante otimismo entrar numa faculdade de medicina agora falou não não é eu me lembro de dizer assim não é otimismo não o que eu vou aprender ao longo desses seis anos estando eu vivo ou não vai ficar comigo né pra onde eu vou eu vou levar isso né então esse é o grande convite que nós recebemos em provas e expiações pra que nós possamos partir pra regeneração né é tornar a nossa vida útil e o tempo inteiro nós já falamos disso aqui já assiste esse personagem algumas vezes o nosso querido Stephen Hawking que acabou de voltar pra pátria espiritual um dos homens de saber mais respeitado da atualidade né é membro de Cambridge enfim camarada com uma capacidade intelectual há 50 anos atrás ele recebeu o diagnóstico de morte em dois anos né e ele não aceitou esse diagnóstico de morte embora teve o seu corpo completamente inutilizado por assim dizer foi produtivo durante toda a sua existência desvendando os segredos do universo deste universo quântico e contribuindo através da sua mente essa extremamente ativa pra evolução da sociedade então até nós que estamos impossibilitados em virtude ou melhor tivemos a nossa capacidade produtiva diminuída em virtude do do passar dos anos a chegada da melhoridade as agruras do corpo físico começa a mente está ativa estando a mente ativa seja produtivo porque você só tem a ganhar com isso pra você que está acompanhando o jornal nova era desta terça-feira hoje dia 1º de maio de 2018 estamos aqui falando a respeito da importância do trabalho e André como estamos há 4 minutinhos pra terminar o jornal gostaríamos que você falasse um pouquinho a respeito do trabalho da FEAL nós sempre trazemos aqui a missão da FEAL que é ampliar a divulgação da doutrina espírita mas falar do trabalho que nós realizamos no dia do trabalho faz todo sentido né sim segundo o degrau da escala evolutiva provas e expiações os nossos gostos né ainda não são os mais apurados para o espírito ainda são muito afinados com a matéria então quando nós estamos aí zapeando os canais de TV ou passando pelos pelo dial da rádio muitas vezes nós vemos canais de televisão e canais de rádio que trazem notícias informações entretenimento que faz mal a alma humana né e a Fundação Espírita André Luiz é uma das instituições neste educandário chamado Terra que tomou para si é a missão de tornar o jornalismo o entretenimento a radiodifusão o audiovisual em algo que nobreça os corações e mentes das criaturas encarnadas esse é um trabalho que a Fundação Espírita André Luiz tem feito ao longo de décadas é trabalho herdeiro de uma outra entidade que presta um trabalho grandioso para a sociedade não só paulistana brasileira terrena até eu diria terraque até eu diria que é o Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz que cuida de mais de duas mil pessoas com necessidades este sim não tem condições de acordar cedo pegar um ônibus e trabalhar então eles precisam da instituição para lhes dar qualidade de vida e a Fundação Espírita André Luiz vem com essa herança de trabalho se as Casas André Luiz prestam o trabalho de cuidar de quem não pode buscar o seu próprio sustento a Fundação Espírita André Luiz presta o trabalho de levar a você que nos acompanha seja a TV seja através da TV seja através do rádio dos canais da internet a importância que é ser útil para si próprio para aqueles que lhe cercam e trabalho haverá sempre onde quer que estejamos se Jesus trabalha imagino que nos aguarda ainda e aí esse trabalho importante da FEAL da data rádio da TV é cada dia mais que passa a gente percebe né André é de dessa ampliação da divulgação da doutrina espírita tanta gratidão que a gente tem para aqueles que nos ajudam como sendo sócios do Clube Amigos da Boa Nova para que possamos ampliar cada vez mais todo esse trabalho né André que é de ampliar a divulgação da doutrina espírita para algumas pessoas e tantas pelo mundo afora que não tem um centro espírita e tem da Rádio Boa Nova na TV Mundo Maior o centro espírita dentro de casa com a nossa transmissão e ampliação da divulgação da doutrina pois é a importância do Clube Amigos da Boa Nova aliás eu não gosto de chamar eles de sócios eu gosto de chamar eles de investidores né porque estão investindo em uma mídia que leva a informação com o Cristo às mentes terrenas né então na medida que nós vamos levando essa informação racional esta fé raciocinada a maior quantidade de pessoas inevitavelmente essas pessoas vão acordando e vão tornando essa sociedade uma sociedade melhor ou seja nós estamos investindo no nosso hoje mas especialmente no nosso amanhã né para que tenhamos uma pátria melhor mais igualitária e mais fraterna eu aproveito para convidar você que ainda não faz parte desse clube que é o Clube Amigos da Boa Nova é só ligar 2458-3214 Jornal Nova Era volta amanhã quarta-feira dia 2 de maio agradecer a participação de todos vocês obrigado André por ter estado conosco nós que agradecemos beijo no coração de todos uma boa tarde um ótimo feriado para você grande abraço tchau até amanhã ação fatos opinião Jornal Nova Era Jornal Nova Era Jornal Nova Era